Na última quarta-feira, o Botafogo venceu o São Paulo Cristal por 2x1 no estádio Almeidão. Na quinta-feira, foi a vez do 13 vencer o Nacional de Patos também por 2x1, só que no estádio Amigão. No último sábado, o Campinense venceu a Pere Lima por 4x3 também no estádio Amigão. E ontem, no Perpetão, o Souza venceu o Atlético por 1x0. Após quatro rodadas, a classificação está a seguinte. Em primeiro lugar, isolado, o Botafogo com 10 pontos. A partir daí, a turma dos 7 pontos. O 13 em segundo. Souza em terceiro. E Campinense na quarta colocação. O quinto é o São Paulo Cristal com 5 pontos. Em seguida, a turma dos 2 pontos. Na sexta posição, o Nacional de Patos. Em sétimo, a Pere Lima. E na lanterna, o Atlético de Cajazeiras. Em primeiro lugar, seco. Em primeiro lugar. em segundo lugar. Em primeiro lugar. Em segundo lugar. Em segunda 행복ação. Tchau.